Como é que eu falo isso em português? Algumas formas seriam. Primeira e mais simples seria você falar esquece. Do verbo esquecer, né? Ah, esquece, esquece. Não, o que era que você queria falar alguma coisa comigo? O que era? O que era? Não, esquece, esquece. Não, diga, diga, diga. Não, esquece, esquece. Outra também seria o deixa pra lá. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Tipo, deixa pra lá. Tipo, como que? Então, lendo uma frase aqui pra vocês. Acho melhor. Eu acho melhor. Eu penso que é melhor. Na minha opinião, acho que é melhor. Você deixar isso pra lá. Deixa isso pra lá. Ficar pensando nisso só vai te deixar pê da vida. Pê da vida é pra você não falar um palavrão em português. Então, você pode aprender aí uma publicação que eu fiz sobre 20 expressões com o verbo ficar em português. E também eu fiz uma publicação sobre palavrões em português. Muitos de vocês perguntam como falar palavrões em português. Publicação bem completa aí falando sobre isso. Acesse a publicação deste vídeo aqui e eu deixo tudo detalhado pra que vocês possam se aprofundar mais no idioma. Outra forma também de você dizer olímpiata é você falar, ah, já era. Que era o que você queria, um favor que você queria pedir pra mim? Não, não, já era, já era. Já resolvi com outra pessoa. Já era. Como que? Como que? Já foi. Outra forma também é você dizer não ligar pra algo, né? Você não liga pra isso. Ah, não liga pra isso. Tipo, como não parei bolas a essa. Como não, não lê a atenção. Como, olímpiata é essa. Não ligue pra isso. Então, na frase aqui, no final das contas, é muito possível que ela nem ligue pra esse detalhe. Como que? Não, que esse é olímpiata. Não lê para bolas a essa. Como que? Já. Acesse a publicação completa que tem muito conteúdo. É a melhor forma de você aprender com esses vídeos que eu publico aqui na internet. É você indo diretamente, de forma grátis, né? Na página. Que tem mais detalhes. Já se você quer um curso mais avançado, mais estruturado, também eu tenho vários cursos pagos e você pode aproveitar também. Beleza? Grande abraço pra você e até a próxima. Valeu. Tchau.